E aí, negado, beleza? Esse é mais um Amechado, que é um minuto para contar uma curiosidade que você talvez ainda não saiba ou não tem coragem de procurar na internet. Você sabia que desse ano de 2015, o YouTube é o YouTube, aqui onde a gente está, completa 10 anos de existência? Ele não foi criado necessariamente pela Google, não. A Google comprou assim que viu o crescimento do caso do YouTube. Ele foi criado em 2005 por três ex-funcionários do PayPal. Eram eles, Chad Hurley, Steve Shen e Joel Kari. Ele foi ativado dia 15 de fevereiro de 2005, com o domínio youtube.com. Você sabe qual foi o primeiro vídeo postado no YouTube? Era um vídeo curto, de cerca de 19 segundos. Ele se chamava Me at Zoo, ou Eu no Zoológico. É esse vídeo aí que você vai ver agora. Ok, então aqui nós estamos, um dos elefantes. E a legal coisa com esses caras, é que eles têm muito, 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 muito long front. E isso é legal. E isso é praticamente tudo que eu quero dizer. Pois é, esse foi o primeiro vídeo do YouTube. Sabia desse? Sabia tudo aqui. Agora tá sabendo o que que sou. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Curte, dá um joinha. E eu vou ficando bem aqui. 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 Tchau.